Música Olá, nós estamos iniciando mais uma edição do programa Trajetória e hoje eu tenho o privilégio e o prazer de receber um reconhecido pesquisador e também um amigo, o professor Luiz Carlos Ruiz Pecenda. E eu vou precisar dar cola aqui para citar um pouquinho da formação do Pecenda. O professor Luiz Carlos é graduado em Física pela Unesp, mestre em Energia Nuclear na Agricultura pelo Sena da USP, doutor em Solos e Nutrição de Plantas pela Universidade de São Paulo e pós-doutor em Isótopos Ambientais pela Universidade de Waterloo, no Canadá. Tem especializações na Dinamarca, no Quênia, nos Estados Unidos e no Canadá. É perito na América Latina da Agência Internacional de Energia Atômica, professor titular do Sena, da USP em Piracicaba, responsável pela disciplina obrigatória Paleobiologia, no curso de graduação em Ciências Biológicas, já está até me faltando o ar, professor visitante em diversas universidades do Brasil, na Inglaterra, na Argentina, entre outros países, com mais de 100 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Professor Pecenda, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sou obrigado a começar perguntando o seguinte, com um currículo desses e com tanta atividade, o senhor encontra tempo para dormir? Encontro, encontro. É como eu penso sempre na questão da organização. A gente tenta se organizar e aí a gente acha o horário para dormir e fazer outras coisas também. É isso aí. Agora vamos começar um pouquinho essa história pelo começo. Graduação em Física. Como é que isso aconteceu? Como é que a Física apareceu na vida do senhor? O senhor sempre quis estudar Física? Ou teve outros sonhos de carreira antes disso? Isso aí foi uma coisa muito interessante. Eu tive sempre um perfil mais para Ciências Exatas. Então, digamos, Física, Química, eventualmente Matemática, era a minha preferência naquele momento. Aliás, hoje é interessante que hoje eu sou orientador de biólogos. Então as coisas vão mudando com o tempo. Hoje, se eu fosse fazer uma universidade, eu faria um curso de Biogeologia ou Geobiologia. Alguma coisa assim nesse sentido. Mas o que aconteceu foi que na época, eu sempre estudei em Escola do Estado, naquela época muito boa e muito interessante. E aí o que eu tinha em mente? Continuar depois da universidade uma carreira de pesquisa. Desde o colegial eu já tinha essa noção. Só que a minha preferência naquele momento, tipo no terceiro colegial, era para Química. Eu sempre gostei muito de Química. Só que em Rio Claro, onde é a minha cidade de Natal, não tinha o curso de Química. E tinha um curso de Química na Unicamp, em Campinas, e também em Araraquara. Hoje, o Unesp. Cursos muito bons. Só que faltava um pouco de tempo para a família. Então, o que eu planejei, na verdade? Como eu tinha essa questão da Química, da Física, eu comecei a estudar a Física mesmo, fiz o vestibular. Nem fiz cursinho e consegui passar. Aliás, o pessoal dizia o seguinte, que na época, para você entrar num curso de Física não era tão difícil. Era três, quatro para um, cinco para um. Mas difícil era sair. Então, conseguimos entrar e conseguimos sair. O fato é que, nesse sentido, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer iniciar a minha carreira, digamos, acadêmica, que já tinha essa visão bastante clara. Vou começar a minha carreira acadêmica na Física. E aí, depois, posteriormente, quem sabe eu possa me dirigir para a Química. E foi isso que eu fiz, porque já existia a Física em Rio Claro, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras naquela época, na década de 70, que, posteriormente, virou Unesp. Hoje, nós temos a Universidade Estadual Paulista lá. Então, o que acontece? Então, em função de que a minha família inteira morava lá, e que era um curso que não pago, então, isso tudo contribuiu também para essa, digamos, esse caminho inicial. O que aconteceu? Que, posteriormente, eu acabei fazendo Química, tanto no mestrado como no doutorado. Então, eu fiz, tipo, um bypass, assim, iniciei com a Física e terminei minha carreira acadêmica, digamos, dentro da Química. Basicamente, foi isso. E isso foi muito importante para mim. Muito importante porque, no que eu faço hoje, no tipo de trabalho que eu faço hoje, hoje eu tenho exatamente essa, tenho que ter essa noção da Química e da Física associada. Então, isso, para mim, foi extremamente importante. E antes de ingressar nessa carreira de pesquisa acadêmica, o senhor chegou a trabalhar em alguma outra atividade? Na verdade, eu a emendei. Eu terminei minha graduação, perdão, eu terminei meu colegial, já entrei na graduação e, da graduação, já iniciei meu mestrado. Então, eu não tive tempo. Eu só no final do mestrado que eu tive a oportunidade de ficar dois anos como professor de Físico-Química na Unimap, na Universidade de Metodologia de Piracicaba, lá em Santa Bárbara, dando aula para o pessoal da engenharia. Então, até nesse contexto, foi muito interessante, porque, por dois anos, eu acabei lecionando na Unimap, lá em Santa Bárbara. E na questão da pesquisa que o senhor é envolvido hoje, a gente percebe que, pelo currículo do senhor, o senhor tem uma proximidade muito grande com a área de Física Nuclear, com a área de Energia Nuclear. Como é que isso entrou na carreira do senhor? Pois é, quando eu fiz o curso de Física, lá em Rio Claro, no terceiro e quarto ano, nós tivemos já disciplinas associadas à Física Atômica Nuclear, essas coisas desse tipo. E ali já me despertou esse interesse e aí até reforçou a minha possibilidade de vir aqui para o Sena. E aí, no terceiro para o quarto ano, eu comecei a fazer um estágio, naquela época, de 76 para 77, fiz um estágio no Sena, fui trabalhar na Química, com um estagiário na Química, lavando vidro, lavei muito vidro, que é bom, porque hoje eu sei lavar vidro e posso ensinar a quem lava o vidro, no laboratório, é uma coisa importantíssima. Então, o que aconteceu foi isso. E quando eu comecei a fazer esse estágio, já pretendendo fazer um mestrado na Química, eventualmente associado com a Física, eu tinha já essa noção de que o Sena tinha essa característica, esse perfil da energia nuclear, aplicado, no caso, na época, a agricultura. Mas a aplicação da energia nuclear, ela é ampla, já visto com o que eu faço hoje, que estaria associado também à técnica nuclear em estudos ambientais, por exemplo, que é o caso que eu venho trabalhando hoje com datação por carbono 14. Então, nesse caso, a datação por carbono 14 tem essa mescla, né, de Química, de Física, que foi que eu consegui, na verdade, esse conhecimento durante o quê? Durante a minha graduação, durante minhas pós-graduações, tipo, no mestrado e doutorado. Então, houve essa mescla. E o Sena, a gente sabia que, por várias, historicamente, desde a década de 60, que o Sena já atuava, tem essa questão da física nuclear, por exemplo, né, nesses estudos. Então, isso foi, assim, para mim, foi muito gratificante poder participar, poder ter a oportunidade de trabalhar com essas questões. Só a futura... Mas, no início, o que eu fiz? Dentro do Sena mesmo, eu fiquei mais voltado à parte de Química Analítica. E, na sequência, eu comecei a trabalhar também por questões da previdência da vida. E eu não acredito em coincidência, acredito na previdência mesmo. Então, de repente, um dia, eu estava lá trabalhando na Química e surgiu a oportunidade, através da Agência Internacional de Energia Atômica, lá de Viena, que tinha um projeto muito grande no Sena e que existia a possibilidade de implementação de um laboratório de datação carbono-14. E aí, no final das contas, eu assumi esse papel e é onde eu estou até hoje. Então, é um mix mesmo de física, a física atômica e nuclear, ou física nuclear, e química. Então, essa, na verdade, é a minha formação desde a graduação até os tempos atuais. É isso. E quais são os projetos, ou os principais projetos, pelo menos, nos quais o senhor está envolvido hoje? Nós temos envolvimento em um bom número de projetos. Só no nosso grupo de laboratórios, são quatro projetos sob a nossa coordenação e o maior deles, digamos, seria um projeto temático da FAPESP, onde nós fazemos um estudo de reconstituição do ambiente passado associado a quê? Associado a o que aconteceu no Brasil nos últimos 50 mil anos a um nível de clima, vegetação e dinâmica maria. É esse o nosso intuito, um dos nossos objetivos. E, no caso especificamente, nós estamos trabalhando lá no estado do Espírito Santo, em região costeira, no norte do Espírito Santo, onde lá nós temos uma reserva, que é uma reserva de Mata Atlântica, o maior fragmento de Mata Atlântica do estado do Espírito Santo, onde lá nós temos todas as condições de desenvolver nossos trabalhos com respeito à dinâmica da vegetação. Por exemplo, o que ocorreu com a vegetação de Mata Atlântica no passado? Será que houve uma interação, por exemplo, com a Amazônia? Que clima nós tínhamos há 10 mil anos? Será que aquela floresta amazônica, ela teve interação? Qual foi o caminho de interação? Foi pela costa? Foi pelo interior do Brasil? E assim por diante. Então, nós fazemos todo esse tipo de estudo. E esse tipo de estudo, você tem uma série de pesquisadores envolvidos, que nós chamamos de estudo interdisciplinar. Porque às vezes você tem multi, mas não é inter. No nosso caso, são vários especialistas. Por exemplo, nós temos pedólogos trabalhando com o solo, nós temos os botânicos trabalhando com a floresta. Inclusive, hoje eu trabalho até com arqueólogos. Então, eu tenho essa interação com todos esses especialistas, e sempre usando as técnicas mais modernas que a gente tem no laboratório. Então, nós trabalhamos com técnicas isotópicas, trabalhamos com bioindicadores, todos eles auxiliando essa reconstituição do ambiente passado, no sentido clima, vegetação e dinâmica marinha. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que isso tem a ver conhecer o passado? O que traz de benefício? O benefício, conhecendo o passado, você tem condição de se posicionar melhor no presente. Entender melhor o que está acontecendo no presente. E aí fazer o que? As previsões futuras. Então, esses dados, que nós chamamos de paleoclima, ou estudo do clima passado no Brasil como um todo, ele apoia muito os modelos climáticos, onde os climatólogos, os meteorólogos têm interesse. Eles não têm condição de fazer um modelo climático sem ter esse conhecimento desses dados. E o nosso grupo é um dos grupos no Brasil que fazem esse tipo de estudo, especificamente nesse momento no Espírito Santo. Mas nós já percorremos o Brasil todo, norte, sul, leste e oeste. E agora estamos aí no Rio Grande do Sul. Nós estamos no Espírito Santo, eu já falei do Rio Grande do Sul, mas nós estamos indo também, o próximo projeto já está avisando para a região sul do Brasil. É isso. E nós vamos agora, junto com o professor Pecenda, até o Laboratório de Carbono 14 do Sena para conhecer um pouco mais de perto essa pesquisa. Depois de conhecer parte da história e da trajetória profissional do professor Pecenda, o trajetória veio até o Laboratório de Carbono 14 do Sena, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, aqui no campus da USP, em Piracicaba, para conhecer, de forma prática, quais são as atividades que ele realiza por aqui. Então, professor, esse é o primeiro espaço do laboratório. Explica para a gente o que acontece aqui. Esse é o laboratório de pré-tratamento de amostras, que a gente faz pré-tratamento físico e químico de amostras. Vários tipos, amostras orgânicas e inorgânicas. E qual que é a ideia? É a purificação desses materiais. Então, por exemplo, quando nós temos amostras de ossos, nós temos que fazer uma extração do colágeno, por exemplo. E é o colágeno que nós vamos fazer a datação do carbono. Ele é o material purificado, está certo? Da amostra de madeira, é a celulose. Então, depois, o Flávio, que é o nosso aluno de doutorado, ele vai fazer as amostragens, vai explicar direitinho sobre o tipo de preparos que a gente faz aqui também. E aqui, o que acontece? Essa é a sala, então, de preparação físico e química de amostras. Bom, aqui no laboratório de carbono 14 do Sena, nós recebemos, além de material de solo e sedimento, recebemos outros tipos de material para serem datados. Aqui nós temos exemplos de restos inorgânicos, como fragmentos de conchas. Também podemos datar coquinhos encontrados em cavernas, madeira, fragmentos de carvão. E também uma coisa interessante, que nós podemos datar ossos. Aqui nós temos exemplos de ossos de preguiça gigante e outros animais pré-históricos de 15, 10 mil anos. E esses ossos podem ser datados. Só que, da forma que nós estamos vendo aqui, o osso, ele não vai para a síntese do benzeno. Mas nós temos que fazer a extração do colágeno. Então, todos esses materiais vão ser pré-tratados aqui, posteriormente, e para a síntese do benzeno. Tá, Joia Flávio, muito obrigado! E agora, professor, qual é o próximo passo no processo de datação pelo carbono-14? Então, depois da preparação física e química, purificação das amostras, agora nós vamos para a sala de síntese de benzeno, onde nós vamos transformar as amostras sólidas, purificadas em benzeno, que contém o carbono-14 residual. Então, vamos lá! Então, Fabiana, esse é o equipamento, a linha de síntese de benzeno, que faz a transformação do material sólido, por combustão ou por hidrólise ácida, materiais orgânicos ou inorgânicos, que foram previamente purificados, preparados, tá certo? Lá na outra sala. Então, para a gente ter um detalhamento, um detalhamento de como é que nós fazemos, eu gostaria de pedir para a Liz, que é a técnica de laboratório, ela vai explicar direitinho para a gente como que são as três etapas desse processo, que é CO2, acetileno e, finalmente, a produção de benzeno. Liz, por favor, explica aqui ao Fabiano como é que faz isso. Aqui vão amostras orgânicas, turfas, solos, madeira, celulose. Neste caminho, por este cano aqui, entra um fluxo de oxigênio. Oxigênio, juntamente com o aquecimento dos fornos, vai produzir a combustão e, consequentemente, a produção de CO2, que é o que nos interessa retirar da nossa amostra. Consequentemente, esse CO2 vai percorrer tubulações atrás do nosso equipamento, passando por purificações. Primeiramente, vai ocorrer a retenção de umidade nestes dois trepes. Aqui nós temos gelo seco e álcool, uma mistura, aproximadamente, a menos 79 graus, que retém umidade. Na sequência, esse CO2 passa por uma coluna de retenção também de umidade, onde temos lã de vidro, juntamente com o pentóxido de difósforo. Passando por essa tubulação, chegando neste trepe aqui, que está colocado com nitrogênio líquido, o CO2, automaticamente, vai ser congelado e retido nesse trepe. Se, porventura, escapar um pouco de CO2, nós temos um segundo trepe para reter esse CO2. Na sequência, o que nós fazemos? Esse CO2 vai expandir, voltar para a forma de gás e vai para dois tanques que estão no compartimento de trás do equipamento. Este CO2, na sequência, vai se transformar em acetileno. Como? Nós temos uma câmara de combustão e aqui dentro, de aquecimento, e aqui dentro, o que nós vamos colocar? Lítio metálico. O lítio metálico, após entrar em fusão, ele vai absorver dos tanques o CO2, formando carbeto de lítio. Assim que todos os CO2 dos dois tanques entrarem em contato com o lítio, formando carbeto de lítio, nós vamos adicionar, gota a gota, água. Essa água vai reagir com carbeto de lítio, formando o acetileno. O acetileno formado dentro da câmara, ele vai ser mandado novamente para dentro da linha, passando pela parte de purificação, ou seja, as duas retenções de água, de umidade, a coluna auxiliar, que na sequência, ela vai ter também ascarite. Na sequência, ele volta para dentro dos trepes, onde ele será retido com o auxílio do nitrogênio líquido. Se porventura o acetileno não conseguir ser retido totalmente nesse primeiro trepe, ele vai ser retido no segundo trepe. Assim que nós conseguimos fazer toda a produção do acetileno, nós fechamos os trepes e mandamos o acetileno novamente para um dos tanques. Na sequência, esse acetileno, ele vai entrar no caminho para esta coluna que nós chamamos de coluna de trimerização. Aqui dentro, nós temos um catalisador de cromoalumina. O que acontece? Cada três moléculas de acetileno que entram em contato com o catalisador, elas vão formar uma molécula de benzeno. Então, nós fazemos essa trimerização. Tiramos todo o acetileno do tanque e mandamos ele para a coluna. Assim que acabou a tremerização, nós vamos fazer a destilação. O que consiste a destilação? Nós vamos aquecer a coluna a uma temperatura aproximada de 92 a 95 graus e vamos deixar o trepe aqui com o dewer contendo nitrogênio. Assim que o forno aquece a coluna, ele manda para dentro desse trepe o benzeno que é retido congeladinho aqui dentro do trepe. Isso é um processo que dura exatamente duas horas. Após duas horas de destilação, nós fechamos o trepe, desligamos o forno e retiramos a armadilha aqui e desconectamos o trepe. Esse trepe é colocado em descanso em sala escura para não ter nenhum problema de incidência de luz. Na sequência o que acontece? A gente observa que o benzeno a temperatura ambiente é líquido. A partir deste momento o benzeno vai ser levado para a cintilação líquida onde nós vamos conseguir detectar o carbono 14. Bom, Luiz, é um processo pelo que você mostrou relativamente complexo. Quanto tempo leva para que tudo isso aconteça? Tudo isso que você explicou? Bom, esse processo todo ocorre em aproximadamente dois dias e meio três dias. No primeiro dia nós produzimos todo o CO2. Na parte da manhã nós fazemos limpeza de linha, fazemos todo o vácuo na linha porque tem que estar tudo sob vácuo. Não pode ter nada sem vácuo porque senão contamina a amostra e a gente não consegue produzir o CO2. Então, no primeiro dia a produção de CO2. No segundo dia nós fazemos o acetileno. Na parte da manhã a gente trabalha com a formação do carbeto de lítio dentro da câmara e depois nós fazemos a produção do acetileno com a hidrólise. No terceiro dia nós aquecemos a coluna porque ela precisa estar bem aquecida para a gente poder conseguir a tremerização e no final logo após o almoço a gente faz a destilação. Isso vai terminar em torno das cinco horas da tarde porque nós temos tempos cronometrados para poder fazer destilação e tremerização. então se a gente tiver já uma coluna pronta a gente faz em dois dias e meio se tivermos que fazer uma coluna conforme o fluxo do serviço a gente precisa usar então a parte da manhã para aquecer a coluna e a tarde a gente faz a destilação. Joia Lise e depois desses dois dias e meio de processo o que acontece? Bom agora o que eu vou fazer vou tirar a amostra pronta vou desengatar ela da linha eu já fechei certo e agora está pronto para ser levado para cintilação líquida. Lise muito obrigado pela tua colaboração e agora professor Pecenda qual é o próximo passo? O próximo passo é que nós vamos remover esse benzeno que foi produzido aqui durante esses dois dias e meio transferir esse benzeno a frascos de contagem e esses frascos de contagem vão ser detectados no cintilador líquido em uma outra sala que a gente pode seguir em frente. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Então Fabiano agora nós temos o benzeno que foi produzido dois dias e meio de trabalho ele já está na fase líquida e o que nós vamos fazer agora? nós vamos remover o vácuo que nós temos nele vamos fazer a pesagem do frasco de contagem nessa balança analítica e depois esse material você pode me segurar por favor? Nós vamos transferir o todo para esse frasco de contagem onde nós vamos ter três mililitros do benzeno produzido que seria equivalente a três gramas de carbono da amostra mais meio mililitro de um reativo e esse reativo ele vai justamente estar presente dando três e meio mililitros no total para o que o que? O carbono 14 junto com esse reativo produz luz essa interação vai fazer a produção de luz e quanto maior a quantidade de luz que nós tivemos nessa amostra significa que nós temos mais carbono 14 na amostra significa que o material é mais recente se nessa reação tiver uma produção de luz menor ou pouca luz significa que nós temos um material que já o que? Já houve o decaimento radioativo é um material antigo de 40 50 mil anos e quem é que detecta essa luz que é emitida pelo carbono 14 nessa reação? É esse equipamento aqui que nós chamamos de espectrômetro de cintilação líquida esse espectrômetro de cintilação líquida ele exatamente ele é o que? Construído para detectar a luz que é emitida pelo carbono 14 nessa solução então na verdade ele é com os seus olhos ele vai detectar essa luz emitida pelo carbono 14 vai transformar isso em impulsos elétricos e esses impulsos elétricos vão ser transformados em números vocês podem verificar aqui e esses números depois de dois dias e meio de contagens são 30 contagens de 100 minutos são 3 mil minutos que nós vamos detectar esse carbono 14 vamos ter 30 repetições e todos esses números vão ser automaticamente encaminhados ao nosso microcomputador esse microcomputador tem um software que transforma esses números em datação em idade C14 nós temos aí um range de variação de números quando nós temos números iguais aproximadamente a 1 significa que essas amostras tem pelo menos 50 mil anos quando nós temos amostras dentro desse range de 1 a 20 significa 20 é o que nós temos de carbono 14 hoje no nosso organismo então de 20 a 1 contagem por minuto é essa o range ou seja desde hoje até 50 mil anos nós temos possibilidade de detectar qualquer tipo de amostra orgânica ou inorgânica das que chegam no nosso laboratório professor agora diz pra mim com essas mais de duas décadas de trabalho do laboratório de carbono 14 aqui no Sena da USP vocês devem ter um acervo muito grande um arquivo muito grande de amostras o que é feito desse material pois é nós temos aqui dentro dessas duas décadas nós já fizemos aproximadamente 1.200 datações isso assim no contexto nacional é um recorde nacional dentro desse todo esse material que a gente analisa nós também fazemos além da datação desses vários materiais nós também fazemos análise de outros indicadores ambientais que nos contribuem para o que? para a gente fazer a reconstrução do ambiente nesses últimos 50 mil anos por exemplo então aqui nós também temos um laboratório onde nós fazemos a identificação polínica ou seja de pólen fóssil de algas de atomácias fósseis certo? de espículos de esponjas fósseis que juntamente com as análises de carbono 14 e com as análises isotópicas de carbono e nitrogênio que também são feitas aqui em laboratórios de isotos estáveis aqui do Sena nós temos todos esses dados formando o que? um pool um conjunto de dados que nos permite fazer a reconstrução da vegetação do clima da ocorrência dessas mudanças nos últimos 50 mil anos no Brasil atualmente nós também estamos trabalhando a nível de dinâmica marinha nós estamos fazendo uma reconstituição na costa brasileira do que ocorreu nos últimos 10 mil anos a nível o que? de transgressão subida do nível do mar regressão marinha até o atual nível de costa que nós temos hoje na nossa costa brasileira então aquilo que nós vimos por exemplo nos nossos laboratórios além da datação dos equatórios nós também temos esse conjunto de dados de bioindicadores como pólen algas de atomás etc que nos permite fazer a identificação desses materiais e nos permite fazer a verificação das mudanças ambientais tanto a nível de clima vegetação e marinha no Brasil todo muito interessante o trabalho professor mais uma vez muito obrigado por atender o nosso convite e partilhar um pouco da história do senhor nesses poucos minutos conosco e com todo mundo que nos assiste prazer e agradeço o convite professor Luiz Pecenda pesquisador do Sena como ele mesmo falou esportista amador santista né professor fanático só dá alegria só dá alegria exatamente agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Trajetória lembrando que esse e os demais conteúdos produzidos pela TV USP podem ser conferidos também nas redes sociais nós estamos no Facebook no Youtube no Twitter e também no Snapchat mande suas dúvidas suas críticas sugestões e comentários que são sempre muito bem vindos um abraço e até o próximo Trajetória tchau Tchau Tchau